Empurra e empurra lá na área, o Renato Cajá bateu direto e a bola pegou na trave! Olha só que bomba, chute saiu com força, com técnica, buscava o ângulo esquerdo de Marcelo Lomba, a bola beliscou a trave. Era um obviedade cruzamento para a área, o Renato Cajá falou assim, vou mandar para o gol.